Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, eu trago a vocês excelentes informações sobre a Season 6, que é a grande atualização do Campeonato Brasileiro, tá rapaziada? Então, todos nós aguardávamos por muito tempo o eFootball receber essa grande atualização para o futebol brasileiro. Enfim, chegou a hora e nesse vídeo você vai conferir todas as notícias e informações que temos até o momento sobre essa nova Season, que será uma atualização bem bacana, que chegará no próximo dia 11 e todos os detalhes você vai acompanhar aqui no canal. Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, se você quer ver mais conteúdos como esse, não esqueça de deixar o seu like, tá cara? Clica no gostei aqui abaixo, também seja muito bem-vindo se você for novo, se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhuma informação sobre o FL, EA, FC, o próprio futebol, você vai acompanhar tudo aqui no canal. E vamos que vamos, tá cara? Só lembrando aí, essa gameplay que você está vendo de fundo é do pet do Gog, ou se você quer saber como faz para garantir esse pet, entra aqui na descrição que, com certeza, você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Mais de 15 mil novas faces, mais de 800 estádios, 20 narradores, realmente é um conteúdo muito bacana. Mas, infelizmente, só está disponível para a galera do PC. Se você jogar no console, eu também estarei disponibilizando aqui na descrição o link de um option file bem atualizado da temporada 2024, já com os novos uniformes, novas transferências, novas atualizações, aqui também na descrição, tá cara? Então, se você quer jogar o PES 2021 sempre se atualizado, dá uma olhada em todos os links que eu estarei disponibilizando para vocês aqui abaixo. Porque o assunto do vídeo de hoje é sobre a Season 6. A Season 6 está muito próxima e causou uma expectativa maior pela chegada dela, principalmente após o OPT 3.4 não chegar todos os conteúdos que nós esperávamos. E esses conteúdos esses que foram adiados também para a Season 6, conteúdos que são mais relacionados ao futebol brasileiro. São coisas que todos nós já sabíamos que iriam chegar e esses conteúdos foram confirmados para o próximo dia 11, tá rapaziada? É dia 11 de abril, já estamos no dia 8, ou seja, resumindo, na próxima quinta-feira a Season 6 já estará em vigor. A Season 5 realmente foi uma Season que decepcionou muita gente, chegou, ficou muito pouco tempo, não colocou conteúdo nenhum. Então, realmente, a expectativa era pela chegada da atualização 3.4, que melhorou o jogo consideravelmente, não só de conteúdo, mas também a sua gameplay e a Season 6, que é a nova temporada, não só do Dream Team, mas também, é claro, do Campeonato Brasileiro. Porque, como vocês sabem, a Konami tem a parceria com a CBF, tem a licença do Campeonato Brasileiro e não é de hoje, já temos uns sete anos já essa parceria em vigor. E no próximo dia 14 de abril começa o Campeonato Brasileiro oficialmente, né, cara? Então, essa será, sim, uma atualização dedicada ao futebol brasileiro, já que vai chegar apenas três dias antes já do seu início. E é claro que eu posso adiantar pra vocês que aqueles conteúdos que eu já tinha falado lá atrás vão chegar no Season 6, é claro. Entre eles temos o time completo do Palmeiras, tá, rapaziada? O time completo do Palmeiras, que não temos ele, temos como ainda, como barra funda, desde o PES 2021, a Konami perdeu a licença da equipe do Palmeiras. E vai chegar agora, finalmente, né, cara, depois de longos anos, no eFootball 2024. E é claro, quando eu falo time do Palmeiras, eu falo tudo o que se diz a propósito do Palmeiras. Seus jogadores, o seu elenco, é claro, a mesma coisa, o uniforme, o logotipo do time, aparentemente, a princípio, só não teremos o Allianz Parque, tá, rapaziada? O Allianz Parque, nem o Palestra Itália, que são dois estádios que tínhamos no PES, né, cara? O Palestra Itália, o antigo estádio do Palmeiras e também o Allianz Parque. Aparentemente, ainda não figurará dentro do jogo apenas a equipe licenciada do Palmeiras, mas já é um baita de um conteúdo. Outro conteúdo que teremos de volta relacionado ao futebol brasileiro é o time do São Paulo, tá, rapaziada? Já que na última atualização, 3.4, já tinha adotado pra vocês que chegariam os novos uniformes, que já estão lá presentes, os novos uniformes da New Balance, porém o elenco e o plantel ainda está desatualizado, né, cara? Só que quem não sabe, a Konami fechou um patrocínio com o time do Morumbi e irá pagar 2 milhões por temporada para estampar a numeração do time, né, cara? Então, é claro, pra mim, isso não deixa nada mais claro que os jogadores também chegarão, já que estão completamente genéricos até o momento. Então, sim, já na próxima atualização também receberemos a presença de todos os jogadores do Tricolor, já que os uniformes que não tínhamos também já estão lá presentes. E, é claro, podemos esperar licenciamento de algumas outras equipes, como é claro, a principal, uma das principais do futebol brasileiro, que é o Flamengo, né, rapaziada? Que até o momento, infelizmente, ainda segue genérica, hein, cara? Que bola fora da Konami, hein, cara? Dois grandes times, os atuais finalistas da Copa do Brasil, ambos genéricos. Mas, aparentemente, isso será resolvido na Season 6. E, é claro, como adiantar pra vocês, muitos conteúdos exclusivamente para o futebol brasileiro, né, rapaziada? Como a atualização dos times, como a janela de transferência que se encerrou no mês passado, temos uma outra que está aberta nesse momento, receberemos algumas atualizações de time. Algumas atualizações de jogadores não esperem todas, obviamente, porque quando os jogadores se modificam de equipe, principalmente aqui no Brasil, requer novos contratos e a Konami não consegue ter acesso a todos eles. Então, algumas podem acontecer, outras não podem acontecer. E, é claro, que eu preciso nem falar pra vocês que eu não consigo saber quais transferências que vão acontecer, né, rapaziada? E quais atualizações de elencos vão acontecer. Mas, creio eu que a maioria é dela, né, a maior parte dela, já que será uma atualização voltada para o futebol brasileiro. Fora isso, também receberemos o troféu do futebol brasileiro. É claro que ainda não temos lá presente no modo My League, né, eu acho My League o nome do modo, a bola nova atualizada do brasileiro no 2024, que já está em uso, inclusive, na Copa do Brasil. É claro, novas chuteiras da Adidas, da Nike, da Puma. E a atualização, como adiantei pra vocês, dos elencos brasileiros. Conteúdos para o futebol brasileiro, creio que até o momento, são esses que eu posso assegurar pra vocês. Manoel, mas se é uma atualização só brasileira, não é óbvio que não, né, rapaziada? É óbvio que não. Então, é que é uma atualização focada no brasileiro, porque é uma das ligas que a economia tem, o licenciamento, e a liga vai começar três dias após essa atualização. Então, creio que deve ser sim um foco, podemos esperar até uma temática ali, voltada para o futebol brasileiro nessa season, mas é claro que teremos conteúdos para todas as ligas, conteúdos principalmente para o Dream Team, que vocês sabem, não precisa aditar pra vocês, que teremos aqueles jogadores pra gente rodar, as cartinhas novas, o novo passe. E como isso sempre acontece, como sempre chega, também receberemos a season 6, não será uma atualização, de fato, do brasileirão, né, cara? Mas terá muitos conteúdos do futebol brasileiro, e também de todas as outras ligas, tudo aquilo que vocês já estão acostumados também, irá chegar acompanhado de todas essas coisas. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido as informações. No próximo dia 11, aí eu trago pra vocês um vídeo atualizando mais, se chegou algo de bacana, se mudou algo realmente expressivo dentro do jogo, então se inscreve aí no canal pra não perder absolutamente nada, deixa o seu like, lembrando, aqui na descrição estará o link do Option File para a galera do PS4, do PS5 e também do patch para a galera do PC e estar jogando o PS 2021 na temporada 2024 100% atualizado. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!